Boa noite pessoal, para quem não me conhece, me chamo Wagner Messias, sou o desenvolvedor Android, essa semana desempregado, então não tem empresa aí. Quem já desenvolveu para assistentes virtuais aqui? Chatbot. Beleza, então assim, é um assunto ainda novo, principalmente aqui no Brasil, é o que está começando ainda aqui, assistente virtual. A pasta vai ser em um nível bem iniciante mesmo, a ideia é mostrar o fluxo de desenvolvimento para o assistente virtual da Google e onde se encaixa aí a comunidade Kotlin, como ela pode contribuir, como ela pode, o que é que tem, no caso a Lib, para ela usar para ajudar no desenvolvimento aí na linguagem Kotlin. A agenda é o seguinte, vamos falar um pouco sobre assistentes virtuais, sobre o Google Assistant especificamente, vamos entender um pouco o que é Actions on Google, a Google vem usando muito Action para muita coisa, então Action para lá, Action para cá, tentar explicar um pouco dessas nomenclaturas aí, e por final falar da Lib e de Kotlin, assistentes virtuais. Há alguns anos já, na verdade, assistentes virtuais é algo bem antigo, só que com o avanço da tecnologia hoje, ele vem crescendo bastante, e acho que é mais precisamente aí de 2017 para cá, a gente vem escutando bastante sobre desenvolvimento, sobre os caixas de som inteligentes, então deixou de ser uma ficção, hoje já é uma realidade. Os palestrantes da Google, eles sempre trazem essa informação, eu acho ela bem interessante, que a cada 10 anos, há um grande shift de tecnologia, como a gente pode ver em 77, foi os mainframes, depois os desktops, 10 anos depois a internet, 10 anos depois o mobile, e agora a gente está nessa era aí de IA, de assistentes virtuais. Se o próximo vai ser telepatia, eu não tenho a menor ideia, mas é isso aí. Hoje, uma das expectativas dos assistentes virtuais, hoje já é a principal interface para comunicação para a internet das coisas, é muito mais prático, você está, sei lá, você vai pedir para ligar uma lâmpada, então, pô, por voz é perfeito, mas se for lá e apertar um botão já não está fazendo muito sentido, então dentro do cenário de internet das coisas, ela é a principal interface hoje, ela também tem o propósito de ajudar as pessoas nas suas rotinas diárias, atender as necessidades do usuário de forma mais rápida e intuitiva, por voz. Hoje são aí os principais assistentes do mercado, tem o Google Assistant, tem a Alexa, o Bixby da Samsung, a Siri, a Cortana. Hoje a gente vai falar desse trem aqui, o Google Assistant especificamente. Hoje já é disponível em mais de um bilhão de dispositivos, televisores, carros, caixas de sonho inteligentes, fones de ouvido, N dispositivos, tá? Hoje dá suporte a mais de 30 idiomas, também, hoje é bilingüe, então você pode, sei lá, tem uma pessoa que fala português, outra inglês, então, quem falar, ele vai responder na língua que foi falado com ele. Claro que tem, tipo, inglês e português ainda não funcionam tão bem, porque os assistentes virtuais aqui no Brasil ainda estão chegando, de certa forma, eu falo mais no sentido de caixas de sonho inteligentes, dispositivos, a gente já tem nos smartphones, mas nos Estados Unidos mesmo, acho que quase a maioria dos lares lá agora já tem assistente virtual. também dispõe um SDK, que você pode criar seu próprio dispositivo e colocar embed aí o assistente nele. Essa é a família de dispositivos da Google, tá? Isso aqui é os caixas de sonhos inteligentes, deixa eu apertar aqui, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Aqui são os caixas de sonho inteligentes, tá? Esse aqui é o Max, o Google Home, o Home Mini, esse aqui mudou de nome, agora é o Google Nest, esse aqui também, só que o Max. Esse aqui tem uma câmera que ele tem reconhecimento facial, tá? Então, tipo, além de você estar falando com ele, se você fizer um gesto que a mão fizer assim, ele já vai parar de falar, você está pedindo para ele parar, ele vai entender, tem toda essa pegada já. Tá? Isso foi lançado no dia do I.O. desse ano. Tá, mas o que eu posso desenvolver, né? E como? O que é Actions on Google? Actions on Google em si é a plataforma que a Google disponibilizou para tornar viável, né, o desenvolvimento para seu assistente virtual. Tá? Vamos ver mais aqui. Essa aqui é a plataforma, ela disponibiliza documentação, tem suporte, tem um console também, o console, você pode, a gente vai ver mais na frente sobre ele, tá? Que é para você conseguir gerenciar toda a sua aplicação desenvolvida, o assistente, tá? E o que é Actions? Tá? Actions é um ponto de entrada na interação entre você e o assistente virtual. Entenda como se fosse o nome, o nome que você dá, vai ficar mais claro agora no próximo exemplo. Tá? Então, entenda que é um ponto de entrada. É a partir dali, é a partir de uma Actions que você vai começar, o assistente em si sai de cena e entra uma aplicação de terceiro. Tá? Tá aqui, aqui é uma invocação, né, uma frase de invocação. Ok, Google é um gatilho para despertar, para ele sair daquele estado ali que ele está, o pessoal diz que está escutando as conversas dentro de casa, né? Então, é aí que ele desperta, tá? O falar com é outro gatilho, que a partir daí ele vai saber que você está querendo interagir com a aplicação desenvolvida por um terceiro, não com o Google Assistant de fato. Tá? Então, aqui no caso é Pizzaria do Gordo. A Pizzaria do Gordo aí, a Pizzaria é uma aplicação de terceiro desenvolvida, e a partir daí o Google Assistant, olha, agora é com a Action da Pizzaria do Gordo, tá? Que é, no caso aí, é dada pelo desenvolvedor. Tá? Hoje você já pode vender bens e serviços, então você pode ter um e-commerce, tá? A partir de um assistente virtual, só por voz você consegue fazer todas as operações, apesar que, para muita coisa, ainda acho que não faz muito sentido, porque você vai querer ver algumas coisas, foto e tal, mas aí em dispositivos com tela, então já faz mais sentido. Spoiler, spoiler, ok. Tá. Você pode finalizar essa transação, já tem integração com o Google Pay. Tá? Mas quem quer rir tem que fazer rir, como já dizia o Major Rocha, né? O filme Tropa de Elite, tá? Então, hoje você também já pode vender produtos digitais, assinaturas, e do mesmo jeito que os aplicativos hoje estão, você pode fazer também. Tá? Autenticação, usar a autenticação do Google, o O-Alt, o O-Alt é a do Google, só o O-Alt, apesar de não ser recomendado, porque no fluxo só de o O-Alt, você vai ter que sair do assistente, e aí não é bem recomendado, tá? Envolver os usuários, tá? Você pode criar notificações, push notifications, que podem estar ligados a notificações, como eu posso dizer, ali, só um acontecimento, que a pessoa vai se inscrever para receber, quando sair notícia nova sobre X assunto, eu quero receber a notificação. ou você pode criar rotinas, tá? Não sei quem já usa hoje as rotinas do Google Assistant para, de manhã mesmo, para despertar, você, ele vai lá, ele já diz a previsão do tempo, ele diz várias coisas, então você pode criar uma rotina ligada a uma aplicação sua, e aí o usuário vai ter a opção de chegar lá e adicionar essa rotina, na rotina dele, de fato, tá? Links, você pode distribuir links, de que, a partir dos links, vai direto para a sua action. Você pode responder com respostas simples e ricas, tá? Vídeo ainda não, mas você pode disponibilizar GIFs nas respostas, listas, carrosséis e tal. A outra novidade também, que saiu no I.O. desse ano, foi o Interactive Canvas, então, e essa, acho que essa semana, foi a semana passada também, isso estava só em desenvolvimento e agora já pode ser publicado, games, o Interactive Canvas, tá? Então, HTML, CSS, JavaScript puro, ali você consegue já fazer games e para jogar só com interação por voz, tá? Em dispositivos, no caso, em smartphones e displays, smart displays, né? Aqui são alguns cases, tá? Tem a Magalua, a Bia, a Caixa, a Galinha Pintadinha, tá aí, tem a, hoje já tem outros, tem a Play Kids, tem o Banco do Brasil, acho que recentemente também, já está com a Action, tá? Eu estava vendo uma notícia ontem, que o, nesse caso, não na Google, tá? Mas na Amazon, tipo, o, o PayPal, já tem uma, no caso, uma Skill, que é na Alexa, que você consegue ver saldo, fazer transação bancária e tudo, tá? Mesmo que seu banco ainda não tenha, mas se você anexar, associar a sua conta lá no PayPal e tal, você vai conseguir fazer isso, tá? Então, algo bem interessante aí, tá? Esse é o Action Console, que você consegue gerenciar toda a sua aplicação, eu falo de, é onde você cria o projeto, é onde você faz o deploy, tem um simulador, tá? Também tem analytics, tá? Integração com o back-end de service, entre outros, tá bom? O fluxo da interação de uma Action, tá? Ele parte daqui, vamos lá. O usuário, ele vai, a partir do device, utilizar o Google Assistant, o Google Assistant, ele vai fazer a conversão de, de voz para texto, tá? Esse texto bruto, ele vai mandar para um agente de diálogo, tá? Aqui tem alguns exemplos, o Dialogflow, o Groupship, o Conversa AI, tá? E, se houver necessidade, se sua Action, se sua Action, ela for uma Action dinâmica, não for algo, você só precisa dar respostas estáticas, você não precisa de um webhack, mas, se caso você vai buscar algo mais em outra API, você vai usar um banco de dados, você vai fazer alguma lógica, então você vai precisar de um webhack, tá? Leia, para quem não conhece, ou conhece de webhack, leia como se fosse um API, um web service, tá? Um back-end. Vou falar aqui especificamente um pouquinho do, rapidamente aqui do Dialogflow, que é o da Google, tá? Que é o agente de diálogo. O papel do agente de diálogo é pegar, como eu estava falando, o texto bruto, em cima desse texto, extrair informações, para servir a você, a sua aplicação, para que você, em cima das informações extraídas, você consiga fazer, devolver o que o usuário quer, baseado em intenções, tá? Vamos mais para frente aqui, vai ficar mais claro, tá? Vamos pensar em um pedido de pizza aqui, tá? Vamos lá, que você tem uma aplicação, uma action, de uma pizzaria, tá? Então o usuário, ele vai entrar lá e vai dizer, ele vai, ele tem a intenção, ele quer pedir uma pizza, tá? Pedido de pizza é um intente, é algo que você cria lá, no Dialogflow, então você cria uma intenção, chamada pedido de pizza, tá? E aí você dá várias frases de treinamento, para o agente de diálogo, eu quero uma pizza, me dá uma pizza, eu quero uma pizza agora, qualquer coisa do tipo, são frases só para ele treinar, então baseado em todas essas frases que você colocar, ele vai treinar e aí, tanto essas como variações dessas frases, ele vai conseguir fazer o match aí da intenção, para ir direto para essa intenção, no caso, para atender o usuário, tá? Exemplo aqui, gostaria de uma mussarela grande, e uma fanta uva de dois litros, tá? Como é que ele vai trabalhar aqui? Cada palavra dessa aí, no caso, mussarela, é uma entidade de sabor, grande, eu criei uma entidade de tamanho, e bebida, bebida, quantidade, então, tudo isso, o agente de diálogo, ele vai extrair, essas informações, colocar, como se fosse, como argumentos, e mandar, e mandar para o, no seu caso, para o webhook, que vai tratar isso, então, como a aplicação normal hoje já funciona, vai chegar lá no back-end, todos os parâmetros, todas as variáveis, você vai lá tratar, e responder isso para o usuário, baseado no que ele quer, aí, tá? Vou lá, deixa eu dar uma acelerada, um tempo, tá? Isso aqui é, o Dialogflow, tá? É, Fulfillment, Fulfillment é a parte do, do agente de diálogo, que você vai indicar, onde, onde, o endereço, como ele vai cumprir, a, a intenção do usuário, tá? No caso, no Dialogflow, ele disponibiliza um, inline editor, tá? Que ele, é em Node, só Node, para você trabalhar aí, mas é muito limitado, não recomendo, só se for algo muito pequeno mesmo, tá? Se você for fazer uma aplicação grande, tem o, você pode fazer isso por linha de comando, tá? E, aqui, tá? Aí tem essa parte aí, que você coloca um endpoint, que a gente vai ver mais na frente, quando chegar na Analybe, tá? Você coloca um endpoint, que vai tratar tudo, todas as intenções do usuário. Então, ele vai, você pode ter várias intenções lá, ele vai fazer o match, e vai mandar, o que ele conseguiu, o que ele entendeu para o back-end. E aí, o back-end vai trabalhar em cima dessas intenções do usuário, tá? Isso aqui é só mais um fluxo. Eu vou dar uma acelerada aqui. E como é que ele, e como é que ele se comunica com o back-end, né? Ele manda no corpo da requisição, tá? Ele manda uma estrutura de dado, no caso, em JSON, tá? E ele também espera, de volta, uma resposta. Tá? E aí que entra a LibCotlin, tá? A LibCotlin, ela entra nesse cenário, exatamente, para facilitar isso. Imagina, você tratar todas essas estruturas enormes, que o agente de diálogo vai mandar lá, você ter que fazer classe, tudo para validar, qual é a intenção, fazer, lidar com a intenção do usuário, fazer o match, ver o que é que, guiar as coisas, isso vai ficar bem complicado. Então, a Lib, ela entra exatamente para facilitar, a vida do desenvolvedor, nesse sentido, tá? A Lib, ela precisa do JDK 8, ou superior, pode ser instalado usando o Gradle, ou o Maven, tá? Pode ser usado em conjunto com o Dialogflow, para integração com o Actions no Google, ou com o Actions no SDK. O Setup, acho que é o que a gente já está acostumado aqui, tá? É adicionar o Maven, adiciona ali a Lib, como na dependência. Tá? E como fica? Você vai precisar criar uma classe, tá? Uma classe que vai ser a sua classe principal, da sua Action, que vai herdar essa classe Dialogflow, que é da Lib, Dialogflow App. E mais na frente, a gente vai botar nela, tá? Mas só para contextualizar. Então, uma classe principal, que herda uma classe da Lib, tá? Que é o Dialogflow App. Esse aqui, eu usei o KeyTor, tá? Só usei realmente, mas pode ser qualquer Spring Boot, o que você trabalhar em back-end, tá? Aqui, a gente pode ver que eu, cadê aqui? Tá. Aqui, eu peguei aqui, peguei uma instância da minha classe que eu criei lá. Chamei ela de Action App. Aqui, eu disponibilizei, veja que, aqui são rotas normais de back-end, Tem um post, tem um get. Você precisa disponibilizar um post para ser o seu endpoint, para o agente de diálogo, tá? Chamei ele aqui de MyWebHook. Tá? Aqui eu peguei a request, eu peguei o gson para fazer o passe, tá? Porque aqui, no caso, aqui ele devolve um objeto. E fiz o passe, porque, aí eu peguei o corpo da requisição, você precisa pegar o cabeçalho da requisição em formato map, tá? E aqui, na classe que a gente, na instância que a gente pegou da classe aqui, você precisa passar para o método handleRequest, você precisa passar o corpo que foi recebido e o cabeçalho no formato map, tá? E aqui a gente vai mais à frente para ficar mais claro. Então, você criou uma classe, você estendeu a classe diálogo FlowApp da Lib, tratou, transformou em json o corpo e map, o cabeçalho da requisição, mandou para o método handleRequest, que esse método aqui, ele vai pegar essa requisição e através de interface e outras classes que tem, que essa app aí, ela implementa, ele vai fazer o match da intenção que chegou e levar você direto para um, direto para uma função que você criar e anotar com, no caso aqui, forIntent, tá? Esse aqui é o nome da intenção que você dá lá, então, cada intenção que você cria, você dá um nome, então, chegando lá, aquela resposta, ele vai procurar se existe a intenção através dessas anotações e aí, a função que estiver anotada, ele vai executar, então, aqui, a intenção default aqui de boas-vindas, tá? Ele aqui, ele recebe a request, ele vai receber a request que você passou lá como json, ele já vem para você como um objeto de action request, você vai devolver uma response no final disso tudo, tá? Então, aqui chegou, aí é que você pega uma instância aqui do, você chama o guest response builder, que é um método herdado pelo dialogo flow app, e a partir desse response builder, você vai criar as respostas, aqui com o ponto add, você pode ver que é bem simples aqui, olá, qual é o seu pedido para hoje, tá? E aqui, você vai retornar o response builder que vai devolver uma action response que vai ser mandada de volta, que vai ser mandada de volta aqui para o agente de diálogo, tá? Aqui tem mais alguns exemplos, tá? Aqui, baseando naquele exemplo lá de pedido de pizza, eu anotei aqui a função com, passando o nome da intenção, pedido de pizza, então, chegando aí, ele vai fazer o método, ah, essa aqui é a intenção pedido de pizza, tá? Tem uma função aqui que vai tratar isso. Mesma coisa aqui, eu pego os parâmetros aqui, como eu falei para vocês, isso aqui chega, na request chega tudo como parâmetro, tá? E aqui, você pode fazer ainda em coisas, então, sei lá, para aplicação que for, você consegue trabalhar da mesma forma que você recebesse no back-end de um app, o que for, tá? Só que aí, eu acho, em algumas situações, claro, bem mais intuitivo, você vê que para fazer um pedido de pizza, só disse uma frase e ele já mandou tudo. Se a gente estivesse fazendo, você ia ter que lá escolher o sabor, dizer a quantidade e tal. Então, para algumas coisas, acho que faz sentido sim, tá? Cadê? resposta de pizza, total do valor pedido, tá? E aqui, ele também devolve, deixa eu ver outro exemplo aqui, aqui é uma simples respostas, são modelos de simples respostas, tá? Toda action é obrigatória de ter pelo menos uma simples resposta. Aqui, sugestão chips, tá? É quando você responde, mas para você não cansar o usuário, além de você responder, você não encher de opções do usuário, você coloca alguns chipzinhos nos rodapés de sugestões, tá? Que eles também podem conter links e tal. É, outro exemplo, outro exemplo aqui, como eu estava falando aí, aqui é um card, tá? Aqui são os chips que eu falei de sugestões, tá? Uma simples resposta, tá? Aqui já é o nome da aplicação, fica aparecendo no topo. E ele tem todos esses tipos de respostas aí, tá? E agora, o Interactive Canvas, para games apenas. Design de conversa, tá? É outra parte bem importante. Eu acho fundamental, não adianta você ter o melhor código do mundo, o melhor back do mundo, se o fluxo da conversa não for boa, não for intuitiva, se o cara não conseguir avançar, feito, a gente tem vários memes aí com atendentes virtuais de telefone que fica repetindo, fica no loop e não sai daquilo, né? Quem nunca, né? Tá? Então, dê a sua voilhuma personalidade, mova a conversa para a frente, seja breve, seja relevante, tá? uso de contexto, de alavancagem, direcione o foco do usuário, então você tem que estar sempre perguntando, nunca deixar o usuário dizer o que quer, tá? Porque assim, de forma, o que eu falo, você fala, olá, tudo bem? Não, olá, tudo bem? Se a sua act é de uma pizzaria, o que é que você quer pedir? Você tem que direcionar, você tem que, sabe, pegar na mão e ir caminhando, se não, pode ser bem frustrante o caminho, tá? Eu gosto de deixar sempre essa mensagem, tá? A voz tem sido essencial para a interação humana, desde bem antes da história, mas o que é velho agora é novo, a voz está se tornando essencial para a forma como interagimos com os computadores, tá? Os assistentes virtuais aqui no Brasil ainda estão chegando, tanto pelo Google como pela Alexa, eu falo, eu falo no formato de caixas inteligentes, e dispositivos, tá? Já tem da JBL para o Google Assistant, tá? Até a Amazon também já começou programas sobre isso, sobre desenvolvimento, mas oficialmente eles não vendem esses dispositivos aqui ainda, tá? Aqueles dispositivos não são vendidos oficialmente, só importando, tá? Mas eu acho que esse ano deve estar saindo aí, tá? Aqui alguns links de referência, desculpa acelerada, é um pouco do tempo, já esgotou, e perguntas? 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 Tá, então, lá no agente de diálogo, você vai criar várias intenções, tá? Então, vamos supor no exemplo da pizza mesmo, ele tem intenção de fazer um pedido, é uma intenção, ele quer fazer um pedido, então você pode chamar isso de uma intenção de pedido pizza, e nessa sua mesma act, você também tem um cadastro, sei lá, vai fazer um cadastro de alguma coisa, então você tem outra intenção chamada cadastro, e só baseado no discurso do usuário, do que ele falou, o agente de diálogo, ele vai identificar, baseado nas frases de treinamento que você deu pra ele, tudo, ele vai identificar qual é a intenção do usuário, e encaminhar você pra aquela intenção, em cima daquela intenção, ele vai extrair as informações e mandar pro back-end, que no caso, hum. Ah, tá, entendi, entendi a sua dúvida, tá? Assim, existem dois tipos de invocação, tá? Existe a invocação explícita e implícita, a explícita, essa que eu mostrei aqui, você diz o nome de quem você quer, tá? Se você ver, no caso ali, eu falei, ok Google, falar com pizzaria do gordo, ele vai levar pra do gordo, depois quando ele tá dentro daquele outro contexto, ele sai do assistente, então ali, tudo que você perguntar, quem vai ter que tratar é a pizzaria do gordo, tá? Agora se eu chegar direto pro Google e falar assim, ah, quero pedir uma pizza, aí é uma intenção implícita, que aí você vai ter que tratar isso, e aí o Google, através de classificação dele, ele vai ver, se ele não atender, ele vai ver quem pode atender. Isso, isso. É, como se fosse uma busca mesmo, ele vai fazer uma busca, ele vai ver quem pode atender essa intenção, tá? Porque aí, no seu agente de diálogo, você vai expor algumas intenções para ficar implícita ali, então, ele vai identificar e vai guiar você para a action, que nos cálculos deles lá, na classificação dele, vai atender melhor a sua necessidade. é como se fosse, você expor a sua aplicação um editor de texto, e quando uma aplicação, uma outra aplicação, dentro do dispositivo, fizer um editor de texto, vai ser listado a sua aplicação como impossível para abrir esse texto. É, é como se fosse, como se você está falando, botasse tags ali, ele vai bater lá na busca, tá entendendo? Mas aí, seria nesse cenário que você falou, do cara só pedir, mas não disse a quem. Então, ele vai classificar, ele vai ver qual é a action que vai atender isso. Aí, ele faz, ok, aqui está a pizzaria do gordo, e passa para você. Oi? Tá, isso aí já é outra coisa que está saindo agora também, que é o App Actions, que vai ter integração com os aplicativos. Então, lá dentro do Android, você vai colocar um XML, action.xml, e fazer algumas coisas assim, que aí, tanto pela busca, como pelo Google Assistant, ele vai fazer o match, vai achar, aí se estiver instalado no seu dispositivo, ele vai abrir a aplicação. Ele vai dizer aqui, vai trazer, vai mostrar, tem essa e essa aplicação aqui. É como eu vi também recente, que nos Estados Unidos, o Waze já está com uma integração lá, com o Google Assistant, que você vai usando o Waze só para o voice. Então, nossa, para quem dirige, perfeito, cara. O tipo de, as leituras dos parâmetros, você tem string, ou é, você vai fazer algum parcer, ou client, ou download flow, ou download flow? Tá, o download flow, ele tem várias entidades próprias deles. Então, data, se você disser uma data, ele vai transformar no formato de data, e já vai mandar pronto para o back, no formato de data, para você trabalhar. Tem de número, tem várias coisas, de nome, já tem entidades prontas. Como você pode criar suas próprias entidades? Tá, então, isso chega lá para você, dependendo da entidade que foi enviada. Inclusive, tipo, sabor. Se o cara dissesse, três sabores, você tem como receber um array de sabores. Isso. Então, ele também manda um array. Quando ele vê que, você falou, mais de uma, de x coisas, se você colocou lá, que pode ir como lista, ele vai mandar um array, de coisas que, o cara falou. Por exemplo, da mesma entidade. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.